O Botafogo tem que fazer um momento de oscilação, não só dentro da competição, mas dentro do próprio jogo. Faz um tempo bom, um tempo ruim. Como é que vocês estão lidando com isso? O Emerson falou um pouquinho de manter a mente mais ligada, mais focada dentro do jogo. Para você, o que será que está faltando para o Botafogo conseguir encaixar em 90 minutos de regularidade e conseguir embalar o campeonato? Boa tarde. A gente sabe disso, que durante os jogos a gente está tendo uma oscilação, a gente está procurando acertar, mas infelizmente não conseguimos ainda. Não fizemos uma partida constante, 90 minutos ali, uma partida, no meu modo de ver, boa. A gente oscilou, como você mesmo falou, não só nos jogos, mas durante a partida. A gente tem que ver, tem que procurar esse equilíbrio, que é fundamental para uma equipe ganhar o jogo. e a gente tem que analisar os pontos positivos, os pontos negativos da partida, para ver o que está acontecendo. A gente sabe que a gente está devendo uma atuação de 90 minutos constante, 90 minutos bons, até mesmo aqui dentro de casa. A gente sabe que a gente está devendo um pouco e a gente vai procurar olhar onde a gente está pecando para conseguir fazer uma partida boa e e aquilo, trazer aquela alegria de volta, aquela alegria dos 90 minutos. Uma partida intensa, uma partida boa e sair com os três pontos, que é o mais importante. Deverney, boa tarde primeiro. Existe, nem existe, óbvio que sim, mas assim... Existe uma preocupação em relação ao risco de não conseguir encontrar esse equilíbrio nos 90 minutos, porque pouco antes do Emerson Maria chegar, a gente já percebia isso, né? Foi o pós Copa América ali, ainda com o Cavalo. E desde então, o time não teve um jogo assim de estabilidade. Na verdade, o Emerson Maria cita muito como exemplo 0x0 contra Vitória, né? E acho que foi a melhor partida ali, no que diz respeito a esse equilíbrio de primeiro e segundo tempo. Desde então, não. E aí, vocês acreditam que vão conseguir encontrar esse equilíbrio aí a tempo? E aí, eu não vou nem falar a tempo de classificação, nem nada. O time tá com uma pontuação interessante e bem posicionado, mas vocês acreditam que vão conseguir achar isso? Existe essa esperança? É, tem essa cobrança entre a gente, né? Não só do Emerson, mas entre os jogadores, né? A gente tá em busca disso. Infelizmente, não vem acontecendo nas partidas, né? A gente vem oscilando durante as partidas e isso acaba complicando, né? Mexe um pouco com o lado, às vezes, psicológico durante o jogo. Então, a gente tá buscando isso. A gente, como eu falei, a gente tá olhando, né? O que pode ser dourado, os aspectos que a gente vem pecando, pra que a gente possa, né? Conseguir essa partida, não digo benfeita, porque é muito difícil, mas bem melhor do que a gente tá apresentando, né? Os próximos dois jogos do Botafogo são aqui dentro de Santa Cruz, Monte Preto e Figueirense. Jogar dentro de casa tem sido um pouco difícil pro Botafogo, que são cinco vitórias em 11 jogos. É um resultado abaixo do que o Botafogo sempre se acostumou a fazer daqui uma fortaleza. Como preparar a cabeça pra encarar esses dois jogos que podem definir onde o Botafogo vai brigar aí no campeonato? Porque são seis pontos dentro de casa, caso aconteçam duas vitórias, né? É verdade, dois jogos muito importantes, né? Primeiro, né, esse da ponte, a gente tem que estar focado primeiro nessa partida. A gente sabe que chegou uma fase, não que antes não definisse, mas é uma fase agora que define bastante coisa no campeonato. Se vai brigar ali em cima mesmo, ou se vai ficar ali no meio. Então, a gente sabe da importância dessas duas partidas dentro de casa, né? A gente não vem apresentando bom desempenho, principalmente dentro de casa, eu acho, no meu modo de ver. Com algumas oscilações, né? Então, a gente tá em busca disso. Então, nessa partida contra a Ponte Preta a gente já espera fazer uma grande partida, tá bem mentalmente, fisicamente, tecnicamente, né? E pra isso também a gente conta muito com o apoio do torcedor, né? Que é fundamental. A gente sabe que o torcedor da Pantera é o décimo terceiro jogador em campo, décimo segundo jogador em campo. Então, é isso, cara. A gente tá contando mesmo com o apoio da torcida, nos empurrando ali nos 90 minutos. Assim como foi, né? Eu participei da fase final, principalmente ali do Paulistão, e a gente sabe a força que ela tem, né? Então, a gente conta muito com ela, né? Pra nos incentivar, como você mesmo falou, a gente tem oscilado em casa. Então, a gente precisa muito deles também, né? Então, a gente vai trabalhar bastante durante a semana, ver o que a gente pode tá melhorando, porque tem várias coisas que a gente pode tá melhorando e esperamos, né? Chegar ali no sábado e colocar tudo em prática mesmo e fazer uma grande partida. Então, o que vocês estão esperando da Ponte em si, né? Tipo, esse outro confronto direto pra vocês já? É verdade. A Ponte é uma grande equipe, né? Acostumada a disputar Série B, até mesmo Série A. Vem de uma vitória, o que deixa eles também, assim, motivados, mas a nossa motivação também não pode faltar. A gente sabe da nossa responsabilidade e a gente sabe onde que a gente quer chegar. Então, pra isso, a gente tem que passar com esse jogo, né? Um jogo difícil, mas que a gente sabe que a gente tem tantas condições de entrar, fazer uma grande partida, uma partida focada e conseguir os resultados. Quando vocês avaliam o campeonato, assim, olhando os outros times, porque o Botafogo tá sendo bastante criticado nesse momento por conta dessa inconsistência. Só que aí você para pra olhar o lado do final de semana e você vê que o CRP empatou em casa com o São Bento. Como é que vocês olham o campeonato em si? De ver que vocês ganharam o do São Bento e a gente falou assim, ah, mas ganhou outro time que é fraco, não fez mais do que obrigação, aí o São Bento vai lá e rouba o ponto do CRB que tá no G4. Então, cara, como eu ouvi falando assim, é um campeonato bem difícil, né? Bem equilibrado na Série B, onde que não tem equipe boba, não tem equipe fraca e... Tanto quem tá brigando lá embaixo quanto quem tá brigando lá em cima, às vezes vem ensinando um pouco. Então, cara, é um campeonato, assim, bem equilibrado, né? Então, eu acho que essas duas partidas, como eu falei aqui dentro de casa, vai ser muito importante pra gente. É uma partida... são duas partidas, né? Onde a gente pode brigar ainda mais lá em cima, alcançando a pontuação nesses dois jogos. Então, é isso, cara, tá focado mesmo. Não tem... não tem... eu não posso... não tem como eu ficar aqui falando, falando. A gente tem que analisar e mostrar em campo. Não adianta só ficar aqui falando o que tem que fazer e não colocar em prática, né? O negócio é a gente chegar mesmo e tentar colocar tudo e a gente treinar tudo que o professor antes falar em prática no salão. É, pra fechar da minha parte, houve um outro momento em que o Botafogo tinha uma estatística mais ruim dentro do campeonato no que diz respeito aos jogos em casa. E naquela época, eu me lembro até do Luiz Otávio falar pra gente que, às vezes, em casa existia a pressão do resultado porque cria-se aquela ilusão de que há uma obrigação de ganhar em casa, né? E fora qualquer resultado ali, um empate, um pontinho, alguma coisa de ser virisca, já ajuda. Partindo desse princípio do que você disse agora um pouco, da questão de que, às vezes, acontece uma coisa e um jogo psicológico se perde também, como que tá isso pra esse jogo, né? Essa pressão, esse cenário de obrigatoriedade, né, que cria-se em volta de uma vitória em casa, casado com um psicológico bem moralizado, isso em relação aos últimos dois resultados, né? Um empate em casa que foi mal digerido, essa derrota aí pro Criciúma fora, com um cavalo ali, né, que foi o ex-técnico. É, então, trabalhar isso durante a semana, né, a gente sabe que futebol tem dessas coisas, no último jogo aqui em casa foi empate, mas com aquele gostinho de derrota, né, e fomos pra Criciúma, não conseguimos fazer aquilo que a gente queria, né, que seria um bom jogo, um bom resultado, e agora é trabalhar durante a semana, como eu falei, né, tanto do lado psicológico, como trágico, técnico, físico, pra chegar bem no sábado e fazer uma grande partida. E como eu falei, você vem de casa, a gente vem oscilando um pouco, mas a gente tá em busca dessa partida perfeita, a gente tá em busca dessa partida perfeita e a gente conta muito, muito mesmo com o apoio do torcedor. É, a gente espera, né, que a gente possa também, né, fazer por merecer o apoio deles, né, porque não só vir com o apoio da arquibancada, mas a gente transmitir também essa energia pra eles, né, a gente também motivar eles também porque a gente sabe que a gente tá devendo.